Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou a Dani, esse é o canal Mamina Especial E no dia de hoje eu vou gravar um vlog, vocês vão passar o dia comigo Então, bora? Olha as olheiras do ser humano, vai tudo bem, aqui é a vida real Como eu falei na índia, vocês vão passar o dia comigo hoje Hoje é sábado, dia 14 de abril Eu tenho bastante coisa pra fazer aqui hoje, espero que eu dê conta de fazer tudo E vocês vão passar o dia comigo Vou começar, agora são acho que sete e meia da manhã, por aí Vou acender a roupa no varal, que já tá lavada ali Pra começar o dia, a Vi ainda tá dormindo, daqui a pouco ela acorda E vamos tomar café, tem que sair hoje também, pra vocês verem umas coisas na rua Tem que limpar a casa, cuidar de vida, tem bastante coisa pra fazer Gravar vídeo, editar vídeo E vocês vão acompanhando aí o dia a dia da gente hoje, tá bom? Então, bora começar a trabalhar? Tchau 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 3 Tchau Tchau Minha mãe é sata, ela me deu banho logo cedo Amor de mãe Oi gente Tomei banho, me arrumei aqui Vou gravar uns vídeos pra vocês agora Não vamos sair mais Porque começou a chover Não dá pra sair na chuva com a Vi Então eu ia lá no Oceano comprar umas coisas lá no Caidu Pagar o cartão, fazer umas coisas lá no Oceano Não vou mais, por causa da chuva Acho que eu só vou aqui na esquina Comprar As coisas pra fazer o almoço Mas eu não vou sair mais não, vou gravar os vídeos agora pra vocês E daqui a pouco eu volto com o vlog Então tá chovendo mesmo Não vai dar pra sair Terminei de gravar os vídeos agora Gravei o vídeo da balinha personalizada Gravei uma tag Que a Thais me taguiou essa semana Aí eu vou editar os vídeos hoje Pra postar no canal ao longo da semana Mas aí agora como tá chovendo Eu não vou sair mais pra onde eu ia com a Vi Vou deixar vir em casa rapidinho Vou ali na esquina comprar O resto das coisas que faltam pra fazer o almoço E guardar na casa Editar os vídeos e por aí vai Não vamos sair mais Então bora lá Porque eu não vou sair com a menina na chuva Pra ficar tomando chuva Ainda mais na cadeira Deixa eu sair com a cadeira na chuva Só em último caso mesmo Se não tiver outra solução Se for médico, terapia A gente encara agora Coisa que dá pra adiar não é sadia Então essa nós vamos adiar Então bora adiantar as coisas Vou arrumar lá no quarto Vou na cama no jeito legal E vou ali na esquina comprar as coisas Pra fazer o almoço Bora Então pessoal Vou deixar vir aqui Rapidinho Ela tá ali na cama Tá vendo o show da Luna E eu vou ali na esquina Comprar O que falta pra fazer o almoço Vou fazer o macarrão de panela de pressão Que é rápido pro almoço Eu já ia fazer ele mesmo Porque eu ia sair, né Então eu tinha que fazer alguma coisa rápida Pra quando chegar até em casa Almoçar Mas como eu não vou sair Eu vou manter o cardápio mesmo Então eu vou ali na esquina Comprar o que tá faltando E vou deixar vir em casa Tá garoto Eu não vou levar ela Então bora lá Vai no mercado Volta comendo um monte de queijo Vê se pode Meu cara desce Tá bom Comprar ele o queijo Presunto E o creme de leite Que eu não tinha Vou fazer o macarrão Vou gravar pra vocês Quando for fazendo É tão prático Nem como fazer vídeo de receita Que é muito prático Vou botar aqui no meio do blog Pra vocês verem como é fácil A gente fazer Ele é almoço rápido E vou fazer Pra gente almoçar Então a gente vai lá Pro nosso almoço express Tem 15 minutos Pra fazer o almoço É o que você faz, ó 500 gramas de macarrão parafuso Pode ser outro modelo de macarrão Mas tem que ser assim Não pode ser espaguete Tem que ser um parafuso Pene e tal Dois sachês de molho E dois caldos de galinha Coloquei aqui Na panela Misturei E coloquei água O suficiente Para cobrir o macarrão Tá vendo? Aí agora a gente vai colocar 200 gramas de presunto 200 gramas de mussarela Duas caixinhas de creme de leite E duas colheres de sopa de margarina Mistura tudo Tampa Bota no fogo Pegou pressão Você conta 7 minutos Desliga o fogo E espera a pressão sair Tá pronto E aí E aí pessoal Depois do almoço Preguiçinha Nessa Toma aqui Continua preguiça Olha lá Outra também Toma coragem Fazer alguma coisa Então aqui Editando um vídeo Da balinha Para a cinevisora Graver mais cedo Estou editando aqui Para vocês Ai gente Deixou preguiça Tem que fazer as coisas Vou terminar de editar o vídeo aqui Deixar salvando Para subir para o YouTube E vou dar um jeito na casa Que eu ainda não fiz nada Nessa casa hoje Hoje é quase 3 horas da tarde Tristeza na vida Dos irmãos Continuando nosso vlog Nosso dia Já arrumei a casa Agora é 6 e meia Se não me engano Da tarde Deixa eu confirmar o horário Gente, cadê o negócio Do relógio? 6 e 37 Já arrumei a casa toda Dei lanche para a Vivi Está ali Morei dar com ela Um pouco aqui na cama Agora Ver uma televisão Esperando minha mãe Me ligar Para me buscar ela No ponto Que ela está vindo do serviço E curtir esse finalzinho De noite de sábado Tomar coragem De fazer alguma coisa Da festa da Vivi Vamos ver se vai dar coragem Oi gente Estava ali fazendo Umas caixinhas Para a festa da Vivi Decorando Em breve mostro Para vocês E vai encerrar o vlog Por aqui Né, Bubu? Né? Para a janchinha Para o Bubu agora Jantar também Vamos ver se eu faço Mais alguma coisinha E vamos encerrar o vlog Por aqui Beijo para vocês Espero que tenham gostado De passar o dia com a gente Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau